E olha, a gente já mostrou que Rio Preto está cheio de atrações para comemorar o aniversário da cidade, né? Vamos dar mais uma olhada na movimentação do Mercadão Municipal. Teve corde bolo, agora está sendo feita a distribuição, é isso, Joyce? Isso mesmo, Sandro. São mais de mil pedaços de bolo, como esse aqui, ó. Que o pessoal, então, está recebendo já para levar para casa. Está sendo, então, feita a distribuição e a fila, Sandro, está grande, viu? Aqui atrás da gente é o começo da fila, aí ela dá toda uma volta até chegar aqui onde nós estamos. Então, são mais aí de mil pedaços que serão distribuídos para a população nesse aniversário de 172 anos de São José do Rio Preto. Muita gente vindo prestigiar, né? Toda essa festa. E, claro, a gente também está aqui aproveitando, acompanhando aí toda essa celebração por essa cidade, né? Que é um polo industrial, polo comercial, de saúde, né? E que todo mundo ama, todo mundo gosta. Inclusive, Sandro, não foi feito esse momento só também de festa. Do lado de fora, um grupo acabou fazendo ali um protesto. Mas, um protesto pacífico, que também pode ser feito, não tem problema, não é mesmo? Mas, é um momento, sim, de muita festa, muita celebração por São José do Rio Preto. Deixa eu falar com você aqui. E aí, São José do Rio Preto, é uma cidade que merece esses parabéns? Merece. Eu sou nascido e criado aqui em São José do Rio Preto, graças a Deus. A cidade é abençoada. Minha família e o meu ganha-pão vêm daqui e é abençoada a cidade. Trabalha com o quê? Eu trabalho, eu tenho uma loja lá na Danilo Galeaz de time, coisas de time. Graças a Deus. Vamos que vamos, meus guerreiros. Tudo de bom, bom dia pra vocês. Você mora em qual bairro aqui? Eu moro lá no Jardim Vetorazo. Região Norte de Rio Preto. Região Norte de Rio Preto. Sandro Pires está ao vivo lá. Ô, Sandro Pires, um abraço, meu guerreiro. Tudo de bom pra você aí, tá? É o Taylor que tá falando aqui. Valeu, Taylor. Certo, obrigado. É isso aí, Sandro. Festa aqui em São José do Rio Preto, neste 172 anos. Isso, agora a gente já sabe também onde comprar a camisa do time nosso. Vamos, né? Vamos montar um time de futebol aqui da emissora. Quem que joga futebol aqui? Eu. Hã? Joga? Joga, Joyce? Porque tem que ser misturado. Silvin joga. Ah, o Silvin joga? O Alcir. Não, o Silvin é sempre a gente goleador. Então tá bom. Valeu, obrigado, viu, Joyce? Que festa gostosa, né? O Silvin é sempre a gente goleador.